Trocou a válvula? Tudo, tudo, tudo. Colocou um kit novo? Tudo, tudo, Jim. Com a oficina em silêncio, posso testar o motor do Ford Custom Line. Se funcionar, é uma dor de cabeça a menos. Traz água para o radiador. Colocamos as mangueiras de gasolina, pusemos o carburador e estamos instalando a bateria nova. Positivo, aqui é o positivo, vamos testar. Tudo certo. Pronto, vai. Vai. Ficou amarrada, como se tivesse grudado. Não, 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 não. Isso não pode acontecer, isso é um problema. Precisamos desse carro já. Ué, tenta outra vez, não se peca. Esse motor está obstruído. Vai ter que tirar o motor daí. O motor está obstruído. Vamos ter que tirar e conferir para ver o que ele tem. Quero ir em dois, três dias no máximo. Deixe na tua mão. Tá, tá bom. Levanta mais. Já está quase fora. Cuidado aí, tá? Não pode cair, senão já viu, né? Se levar uma pancada, vai ser pior. Estamos há três dias limpando o motor do carro da ganheira. E voltar a colocar todas as peças vai demorar mais tempo do que pensávamos. Eu dei três dias para você. Eu disse que era urgente isso. Se me der mais dois dias, a gente termina. Dois dias? Eu te dei três dias e você não conseguiu terminar. Mas o senhor só está me dando mais um dia. Eu tenho que pintar e montar esse motor. O Richard já está há três dias com o motor desmontado. E não conseguiu colocar ele para funcionar. Agora eu quero que você vá trabalhar nos outros carros. Tá bom. Não podemos demorar tanto nesse carro. Mas que dificuldade. Tenho que colocar esse motor em um dia. Vai ser outra noite de ensino. Depois de umas horas de descanso, estou pronto para instalar o motor recondicionado no Ford da Guerreira. Não deixe cair. Vem para cá. Tá bom. Vem para cá. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vá para lá. Devagar. Despaço. Despaço. Assim. Devagar. 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 Vai, 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 vai. Muito bem. Eu estou indo bem. Eu estou indo bem. Eu estou indo bem. Eu sei que está mal. É, mas acontece que aqui... O suporte desse lado não entrou direito. Mas quem é responsável de fazer o suporte? Você ou eu? É, mas também estou cuidando aqui atrás. Levanta só um pouquinho, meu doco. Quase. E aí, pronto. Tá quase. Maravilha. Que bom. Que bom, não? Esse motor vai pulsar de novo como se fosse o coração dessa... dessa... dessa máquina. Uma vez instalado o motor, todo reparado, começamos a trabalhar para fazê-lo funcionar. Vai, liga. Ae! Muito bem. Muito bom. Achou que não ia funcionar, não é? Funcionou direitinho. Agora está contente, né? Você que nos abandonou, não foi? Valeu a pena o esforço. Agora que o motor está funcionando, vamos seguir com o conserto da carroceria.